O que a Bíblia diz sobre injustiça? A Bíblia condena a injustiça em todos os sentidos, em todos os aspectos. Vários livros, principalmente no Antigo Testamento, do Novo também, ele vai falar sobre essa questão da injustiça, a postura. Você encontra, por exemplo, o Profeta Mois, que é um livro que trata demais da injustiça social. Ele vai falar sobre isso. Existiam pessoas, amigos, hein? Pessoal do mesmo sangue. Então, o povo judeu, ele pegava a pessoa, emprestava dinheiro, tomava o dinheiro que a pessoa tinha que se vender como escravo para poder pagar a dívida e o cara não tinha a menor pena, né? Então, a Bíblia o tempo todo condena a injustiça. Deus foi muito severo, dizendo que a gente deve tratar os amigos, perdoar e tudo mais. É o que a Bíblia nos ensina. E Jesus, então, veio ampliar isso tudo que já no Antigo Testamento já havia essa condenação para com a injustiça. A igreja cristã, quando foi formada, ela foi formada até para poder quebrar essa injustiça. Quando você vai em Atos dos Apóstolos, você vê que a prioridade dos discípulos era cuidar das pessoas que eram injustiçadas, as viúvas, os órfãos, os enfermos. O pessoal cuidava de tal jeito que os próprios discípulos tinham mudado o foco e não estavam mais ensinando a palavra de Deus. Eles, então, mudam, eles botam discípulos para poder cuidar das pessoas que eram chamados de diáconos, para que eles pudessem voltar a ensinar. Injustiça social é algo que nasce no coração do homem. É quando nós olhamos para dentro de nós, num individualismo, numa arrogância, num desejo de que os nossos sonhos sejam alcançados e a gente sai pisando em todas as pessoas. É não olhar para o próximo como se fosse você. A Bíblia condena a injustiça social. A Bíblia condena a injustiça social. A Bíblia vise